Fala aí, tudo tranquilo? Passageiro assediando motorista. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma situação bem inusitada que aconteceu, que me foi relatada por um passageiro e vai te fazer abrir um pouquinho os olhos, olhar a Uber com outros olhos, quando acontece assédio de passageiro e motorista, quando passageiro assedia motorista. Então assiste o vídeo aqui até o final para entender a história toda e ver assim, como foi a postura da Uber, como a Uber reagiu a essa situação. Na última semana eu recebi um áudio de um passageiro que me procurou por conta do canal, porque ele teve um problema e me espantou principalmente a posição da Uber, o que aconteceu com esse passageiro na hora que ele assediou o motorista. Eu vou começar mostrando para vocês aqui o áudio do passageiro. Ah, não teremos nomes, a voz foi alterada por questão de privacidade do passageiro, mas eu vou trazer o relato aqui para vocês. Escutem só. Me sigam no Instagram, tem bastante coisa lá. E aí eu vou trazer o meu telefone e usar a minha conta normal, assim, sempre, não sei, um cartão de crédito normal, com dinheiro, sempre corretamente. Só que um dia que eu fiz uma chamada de corrida, eu peguei e mandei mensagem para o motorista, o gato do endereço estava, assim, censado, e eu mandei uma mensagem para o cara, tipo, se eu topava algo depois da corrida. Tipo, foi um assédio, querendo ou não, um assédio sexual. E o cara pegou, comprou, falou que ia me reportar para o Uber e tal, e cancelou a corrida. E eu consegui fazer a atualização de corrida na mesma hora, no mesmo momento, pedi um Uber e consegui. Logo em seguida, depois de umas três, quatro horas que eu entro no meu aplicativo, minha conta foi bloqueada. E acontece, eu não consigo recuperar mais minha conta, é claro, acredito que não, porque eu já tentei mandar e-mail para a Uber, mas eles não vão se bloquear. Só que, assim, o meu telefone, acredito que ele foi bloqueado pela Uber, o e-mail do meu telefone, não sei se isso pode acontecer ou não. O que você poderia me dizer? O meu telefone, o meu aparelho foi bloqueado pela Uber, porque, assim, eu já tentei criar uma conta com os documentos do meu pai ou da minha mãe, e nada dá, e a conta abre e fica uns três, quatro minutinhos abertos, e nisso a conta se fecha. Eu não sei o que tu me aconselharia a fazer. Se é possível o Uber blocar o e-mail do meu telefone para eu não criar mais conta, ou se talvez eu criar uma conta Uber pela internet, e depois eu só abrir pelo meu telefone, e se isso é possível, o que tu me aconselha? O que tu acha disso? Porque, assim, eu fiz essa cangada, mas eu preciso a Uber todos os dias, porque eu trabalho cedo, e tá sendo um saco pra mim, porque eu tô usando aquele aplicativo da 99, e é dificilmente que eu consigo o carro da 99, aqui onde eu moro, em Borealho, é muito difícil. Durante o dia bomba bastante, mas de manhã, horário que eu saio, não tem. Eu creio que tu me disse, se eu falasse alguma coisa, o que tu acha? Se é possível eles blocar o e-mail do telefone, ou se eu criar uma conta pelo computador, e depois abrir o telefone, se isso dá certo. Então, galera, pra vocês verem, o passageiro foi dar uma de engraçadinho, mandou uma mensagem avisando onde é que tava, e tentou assediar o motorista, e aí depois da viagem rola alguma coisa, será que tem alguma chance? O motorista ficou brabo, reportou pro aplicativo, e em poucas horas, o passageiro foi bloqueado, a conta dele foi bloqueada, e a Uber foi além, ela não bloqueou só a conta desse passageiro, ela bloqueou também o telefone, tanto que ele tentou, no mesmo aparelho, fazer conta em nome do pai, em nome da mãe, em nome do cachorro, não conseguiu, porque o aparelho também está bloqueado. Aí o de cara eu já achei interessante, olha só que legal, a Uber além de bloquear CPF, CPF ela bloqueia também o aparelho, já pra dar aquela atrapalhada, dizer assim, amigo ó, presta atenção, se tu conseguir algum dia, quem sabe, talvez voltar, tu já sabe, que a gente ferra mesmo, esse tipo de postura, esse tipo de atitude. E aí, não quer perder mais nenhum vídeo como esse, ou nenhuma dica, nenhuma sacada minha? Se inscreve no canal, porque daí sempre que eu postar um vídeo novo, o YouTube te avisa, ele te manda aquele alerta, em primeira mão. Então clica aqui embaixo, em inscrever-se, e clica no like, que aí você passa a receber as notificações. E é algo que é muito comum aí, pra quem é motorista, a questão do assédio também. Muito se fala de motorista assediando passageiro, mas passageiro assediando motorista acontece muito, acontece bastante. Eu recebo muito print, eu já passei por esse tipo de situação também, de o cara querer pagar a viagem com favores sexuais, ou levar cantadinha. Já aconteceu comigo, acontece com muitos motoristas, e a gente acaba deixando meio que de lado, só fica puto, cancela, parte pra outra, e não faz uma coisa importante, que é o quê? Está reportando ao aplicativo, esse tipo de situação. Quando a situação acontece, ela só foi falada, foi conversa, ou quando, passada de mão na perna, ou tentativa de agarrar dentro do carro, sei lá. Quando acontece esse tipo de situação, que é mais difícil de você provar, afinal a gente não filma o que acontece dentro do carro, e aí fica a palavra de um contra o outro, a coisa meio que complica, vira histórico se você reportar pra Uber, mas a Uber não tem muito o que fazer de cara. Agora, quando ocorre mensagem pelo chat, onde existe ali a prova física, onde o passageiro escreveu pra você a mensagem, cara, printa, printa tudo, e manda pro aplicativo, dizendo, ó, ó a palhaçada, olha só o que que está acontecendo. O quê? Nesse caso, vocês viram que a Uber bloqueou o passageiro, não quis nem saber, o cara não tem nem o que se defender, porque tá lá, ele mesmo escreveu no aplicativo, ele mesmo fez a mancada no aplicativo, e aí fica lá agora, felizmente se lamentando, porque precisa do serviço, porque o serviço é útil pra ele, porque agora ele tá tentando com o concorrente, mas lá onde ele mora, no horário que ele sai, não tem muito carro na hora, mais tarde tem bastante, mas no horário que ele precisa, ele não consegue muito carro. Então agora o passageiro tá sendo penalizado, tá sofrendo por uma mancada que ele fez, e que o motorista reportou. Então, a importância desse vídeo é o quê? Reporte. Aconteceu alguma coisa, que você consiga comprovar facilmente, printa e reporta, pra que a Uber tome no mínimo ciência do que que tá acontecendo. Pois se ela não fizer alguma coisa de cara, não só Uber, Uber 99, Cabify, se o aplicativo não fizer alguma coisa de cara, no mínimo isso vira histórico, isso vira lá um ponto negativo, contra aquele usuário, aquele passageiro, que com o passar do tempo, se ele voltar, se ele for reincidente, começar a fazer palhaçadinha de novo, provavelmente os aplicativos daí bloqueiam, faz o que o Uber fez. Eu não sei se esse caso foi a primeira vez, foi a única vez, não dá pra saber que eu não cheguei a questionar isso. Com o passageiro, ele também, se eu perguntasse, ele dizia, não, foi a primeira e única, eu nunca fiz. Mas enfim, todo tipo de coisa que acontece, é importante a gente estar sempre relatando, sempre avisando os aplicativos, mesmo que eu não vou ganhar nada, eu não vou receber nada, não vou ter nenhum ressarcimento, mas é importante a gente também estar reportando, da mesma forma que os usuários reclamam da gente, a gente também precisa reclamar quando for verídico, quando for real, do passageiro, reportar principalmente esse tipo de situação, pra que as pessoas tomem o juízo, ou aprendam que, não é uma brincadeira, não é uma palhaçada, é um trabalho, é um profissional que está ali do outro lado, é alguém que só está trabalhando, está fazendo o seu, então, não incomode, não teve abertura, não incomoda, fica na sua, o assédio, é uma via de mão dupla, o motorista assedia o passageiro, acontece, eventualmente, não é legal, mas acontece, mas também, passageiro assedia o motorista, então, vamos ajudar, a melhorar, vamos contribuir, com a manutenção da qualidade, tanto, do motorista, vamos ser profissionais, vamos nos colocar no nosso lugar, mas também do passageiro, caso ele apronte, vamos avisar, vamos chamar a atenção, para que isso acabe, para que esse tipo de situação, a Uber comece a podar, porque com certeza, esse cara agora, ele está se ferrando, ele já deve ter contado, para os amigos dele, deve ter contado para mais gente, e aí as pessoas já começam, opa, se eu fizer coisa errada, a minha conta pode ser bloqueada, pior ainda, meu telefone, eu não vou conseguir nem abrir outra conta, o aplicativo bloqueia, até o meu telefone, ok? E eu quero saber também, você, e aí, já passou por alguma situação, já aconteceu alguma coisa com você, você que tem o costume de reportar, situações ou acontecimentos, aos aplicativos, deixe aqui na descrição do vídeo, eu quero saber a sua opinião, ok? Um grande abraço, um bom trabalho, uma boa viagem, e até o próximo vídeo, hein? E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí,